Eu vou acompanhar por aqui Tamo no ar? Tamo no ar! Tamo no ar! Ed Rock! Ed Rock! Yeah baby! Chegamos, chegamos, chegando Pode ir para... Obrigado pela presença, que honra! Eu que agradeço! Ed Rock! Sempre, sempre! A música está no ar, onde estiver estaremos lá! Pode ir para... Vamos! A gente já vai começar... Vamos começar, né? É tudo paralelo, né? As duas coisas, a gente não para de trabalhar, né? É solo, é racionais, é participação com outros parceiros, etc. Pois é, vi que o Brau lançou o solo dele, você lançou o seu solo... Bugknife, baby! É isso aí! Ele está trabalhando, bugknife, é isso mesmo! E agora você está aqui, no violão vivo do 4, para fazer um som com a gente? Sim, vamos lançar um som novo aqui, pode ir para... Esse som que a gente vai começar a tocar, começar tocando, você lançou sexta-feira, não foi? Foi agora, sexta-feira, é um som em parceria com Alexandre e Carlo, né? Ed Rock e Alexandre e Carlo, e ela chama Special, Special, à noite Special, uma pessoa Special, uma companhia Special, um lugar especial, é isso que ela chama. Alexandre e Carlo, do Night Root. Sim, Alexandre e Carlo, grande irmão, grande parceiro na composição, e no vocal também. Eu vou fazer a parte dele aqui, então, né? Demorou, demorou, pode ir para... Vamos atacar? Porra, só se for agora. Vamos, vamos. Um, dois, três, quatro! Menina preta do Brasil, o brilho desse som, surgiu quando você sorriu, tudo ficou tão bom. Não ligue se ouviu dizer, recalque não importa, o que importa é o mundo te ver, viver num momento bom, lugar e espécie. Sinto minha mente avagar, conspirar, o vento, meu espírito romântico assoprar, buscar numa aventura, a brisa da loucura, um drink, uma procura na sua captura. Noite obscura de São Paulo, eu tô sozinho, meu coração doente, quebrado de espinho, vital eu ter você, sem nem saber quem é, o instinto primitivo que me faz não ter a fé de rei. Topo o som, bandido, pros amantes, eu sei que ela se destaca entre os brilhantes, já posso te sentir, sem mesmo te tocar, se assim te esmurecer, sem mesmo te beijar. Seu perfume, a boca, o cabelo, o batom, andar, o dançar, me ofuscar de ilusão, meu bem. Segura sua mão até soar, neném, quero seu sorriso, me encantar, então vem, 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 vem. Preta do Brasil, o brilho desse som, se o som é você, vem, 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 surgiu quando você sorriu, tudo ficou tão bom. Não ligue se ouviu dizer, recalque, não importa, o que importa é o mundo te ver, vem vendo um momento bom, lugar e espeja. Em meio aos braços, pecados e laços Juntando os pedaços do copo, estilhaços Me cheguei, vi uma luz que me atraiu Nossa, hein, o seu olhar me seduziu Pedaço de mau caminho, escrito num pergaminho Deus a mãe do charme, eu aqui sozinho, a mil Meu coração sai pela boca, tomara tiro Que ela seja vida louca, é poucas agora Não chora, não queixa, respira fundo, bora É hora, é a deixa, sai Se vacilar, outro que vai Nunca te vi assim, nervoso pra caralho Se liga pai, mulher, massa de cortejo Ferece gregos, energético, um beijo Diga elogios, de outra encarnação Que cruza o deserto só pra beijar sua mão, negão Preta Um rolo em Maldivas de lanche, você do lado Preta Uma garrafa de Jack, um rap, um sonho acorado Preta Uma esquenta na areia, nosso nome não for apagado Os rosto colado, passe marcado Menina preta do Brasil O brilho desse som De quando você sorriu Tudo ficou tão bom Não ligue se ouviu dizer Recalque, não importa O que importa é o mundo te ver Vivendo um momento bom Lugar especial Lugar especial é aqui agora, nesse exato momento Parabéns, da hora Pela primeira vez Aqui foi tudo Freestyle Ultimamente tá sendo assim, você nem imagina Maratão louco Aqui a gente tá Pela primeira vez o violão vivo do quarto O programa tá recebendo aqui o auxílio da Clapman Você vê que a gente tá com duas câmeras Que negócio tá Que luxo Professor, normalmente eu faço só com isso aqui É legal também, pra caralho É legal, pra caralho Aliás, aqui Por aqui que a gente vai ver Show de bola A galera mandando as mensagens Legal, legal, legal Reclamando Pô, o João não fez aqui Com certeza Vai ter vários salves aí que eu tô ligado O pessoal acompanha Vamos ver se tá passando Tá aqui Será que tá aí? Não, mas tá escrito em instantes ainda Ah, não, tá aqui, tá aqui É, tem um certo atraso, né Tem um certo atraso A galera vê, tem um delay Não, aqui, ó Olha lá, rapaziada Ariel, inclusive, falou salve Cocão Yeah, baby É, é meu apelido de rua É, de criança Pode parar, negão Nossa que tá Forte abraço Olha lá, olha lá Sim Sim Não, não Você é tantista de time? De time Que nem o Brown? Que nem eu É? Toma ali na cola Seis pontinhos Se vacilando Nós que tá O Palmeiras que tá jogando Vamos comentar aqui Que os Palmeiras vão começar O Palmeiras não tá vindo O programa que tá vindo jogo, né Hoje tem que ter jogo Deixa eu tirar o som Porque a gente vai ficar louco aqui Tá aqui dentro Você ouve E Muito bom Falou João Batista Gonçalo Acho que eu também não Não falei ainda da rapaziada aqui Esse é o filme Não se pique Danilo Danilo Moura aqui na Batera Segurando ali o Trams E João Moreira ali no Baixo Sim Sim Cables Pode parar Tá da hora, tá redondinho Pô, se a gente ensaiar Você abre Maria, hein Pô Cara Manda ela Pode mandar sim Foi outro parceiro também, né Faz cinco anos Daqui a pouco Não, não precisa Isso não Não convém A gente faz o que tiver aí Pode ser essa daqui também Essa é boa também Essa é gostosinha Essa aqui Pode ser também Tá ligado, a história de um parceiro Que era da Zona Norte É verídica a história também É E ele chama Davi O Mano chama Davi A estrela de Davi tem Um certo Né Vários sentidos, né A estrela de Davi Conta um pouco dessa história Nesse caso aqui A estrela seria uma luz, né Que iluminou a vida dele Porque ele é um vencedor Um vencedor assim Ele sobreviveu Sem pai, sem mãe E Cresceu sem pai Cresceu praticamente na rua Sem ajuda De muitas pessoas Ele foi Foi ele E ele mesmo Ele por ele mesmo E aí Meu parceiro Meu amigo E aí Essa história dele Me inspirou Certo Falei Um dia Vou fazer alguma coisa parecida Nesse Nesse Essa letra é só sua? Sim Essa é Só Só minha E aí Saiu esse som Surgiu esse som Um belo dia Eu estava ouvindo O rap A música Não falo nem o rap A música Ela é Como se fosse um quebra-cabeça Você vai juntando peças Sem pressa Às vezes você fala Hoje eu vou compor Você senta com o violão E puxa Sai só o som Não sai a letra Pode sair um tema Mas não sai a letra Ou aí Você deixa aquele som gravado Em alguns casos Grava o som Deixa gravado Uma próxima oportunidade Você tem Completa Você tem um Estásio Essa é a ideia Isso aí foi assim Eu ouvi o Tim Maia A música do Tim Maia Eu falei Um dia vou fazer uma letra aqui E aí Eu somei junto com a história Do Davi Combinou massa Sim Foi um quebra-cabeça Eu acho que Que rolou Eu acho que deu certo Vamos lá Vamos fazer esse som aí Sim Bora então É a Tim Maia Na fase racional Sim É Dizem que foi a época Que ele fez os melhores sons Foi essa época Só que os músicos Não gostavam muito Porque ele estava chato Para caralho É porque ninguém podia Nada Não podia fazer nada Podia beber Falar porra demais Está chato demais E aí quando Era o contrário Todo mundo tinha que fazer também Sim Ele era meio Meio Ditador Então O Nelson Maia Fala se o Tim Maia Não fosse músico Ele provavelmente Ia ser o chefão Da mafia Dos gangues Mas foi melhor como música Foi bem melhor Melhor como música Deixa ele lá A música Vamos lá Qual que é o tempo aí Danilo Ó Isso aí né Dois Três Quatro Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já pedi Ajuda Já dormi Na rua Um caminho Uma estrada Um foco Uma jornada A cada passo Faz sua caminhada Inventerado Amigo destemido Por algum motivo Ele foi o escolhido Infância pobre De coração nobre Se mantém forte Mesmo que a perna dobre Cresceu sozinho No Jardim Brasil Disse ele A ótil Para um fuzil Não conheceu o pai Não conheceu a mãe Sua família Era rua Não estranhe Ganha as marcas Da vida pelo rosto Sentimento de angustia Maí no mês de agosto Você se pôs no lugar Pra ser Sinto calafrio Só de imaginar Sem irmão Sem ninguém Sem notícia Ou família Só estrela de Davi Que ainda brilha Já senti O que? O que? Saudade De que? Já fiz muita Coisa errada Já pedi Já pedi Ajuda Já dormi Já dormi Na rua Bolando o sistema Dribando os problemas Dribando o dilema Bolando o esquema Sem filme de cinema Frase de poema Sem quarentena Novena cena Ainda dana Teve que se virar Logo o cedo Desvendar os segredos Da coragem e medo Conhecer o universo paralelo Onde a vida da prisão E da morte Disse eu não quero Um ídolo Sou fã Um herói Levanta o castelo Que a fraqueza não destrói O tempo não corrói Ressaca não derruba Vai muito além das balas De chatuba Trajetório absurdo Ele é verídico Mesmo pra quem estuda Estadístico Mesmo pra quem são os zé Um no milhão Que ainda tá de pé Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já pedi Já pedi Já pedi Ajuda Já dormi Já dormi Na rua Oxe Conheceu uma mina Foi pai logo cedo Como a cartilha determina Dois filhos Um emprego Em pleno século XX A favela na metrópole Tem os 515 Uma família como eu sempre quis Não enxerga mais nada Só quer ser feliz Ele diz Acorda às seis Está de volta às nove Vê a novela Beija as crianças E se comove Não peguei num revólver Ainda vivo Elas são minha vida O meu motivo Por elas eu vivo Eu brigo Eu luto Do tiro Se for Preciso Em qualquer Puta Esse é meu Reduto Ninguém invade O ligeiro O tempo inteiro Com os covardes Mas ele nunca é tarde Moraliza Na noite Até a morte Se eu não me agarrei Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já dormi Na rua Já pedi Ajuda 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 Bom, muito bom Muito bom Parabéns Acho que A gente até ia pensar No final Na hora Eu esqueci Nossa, mas Melhor que esse Então ia ser apoteótico É Improvisado mesmo Nossa, louco Louco, louco Da hora Estava aí O pessoal Fica passando Várias bolinhas Borbulhas de amor Para cima e para baixo Engraçado Sim, bastante Sempre que possível O Cleiton Os dois O Cleiton que faz Meu parça Ah, aqui da parte dele Dá para ver melhor É Também Um Um tablet Desse também Cara Você trouxe um presente Aqui para mim Que é o 4D Sim Lançamento também É cerveja Da Norte Artesanal tua Isso? Sim Olha só Isso aí Acho que é A terceira abraçagem Está no comecinho Está neném Nenenzinha ainda Criança Ainda estamos passando Talquim nela É? É, pô Eu vou dar uma mamada Estamos saboreando Pode ir, Pablo Danilo também está Saboreando, tá? Experimente Já acabou Já acabou Ih, oh Danilo Aí não é bom não Experimente Deguste Sem moderação Não, com sabedoria Agora Com sabedoria É bom, hein? É então Ela tem um Um certo Sabor diferenciado Eu gostei Da Norte? Sim, da Norte A cervejaria chama El Coco E aí Por que da Norte? Porque é um nome que A gente tentou vários nomes A gente foi colocado na mesa Vários nomes Esse daí ele sobressaiu Por quê? Porque o da Norte Ele se identifica comigo Porque eu sou da Zona Norte É o que eu imaginei que fosse Da Norte É pelo rápido Você lembra do Ed Rock? Rápido Também tem um sentido assim Que dá Norte, né? Tipo Sim, dá um Norte De dar um Norte Uma direção Mostrar um Norte Uma direção Então você toma ela e já Sim, pode ser Pode ser Já sai Já sai no caminho certo É, no nosso caso A gente já sai fazendo um som, né? É, é a estrela de Davi Sim Pode ir, pá E aí o ano que vem A gente vai estar lançando Outro tipo, né? É um tipo Um outro sabor Ipa Essa daí não é ipa É uma hope lager, né? E aí o próximo tipo que vai sair É uma ipa É a mais forte É uma cerveja mais encorpada Mais encorpada Eu tô gostando dessa suave assim Então, essa daí É justamente pra aqueles Que não Que não São cervejeiros, né? Mas não são aqueles Asqueles, cara que Fica degustando E vai na cervejaria e tal E pra aqueles Que são Também, entendeu? Pra atender Pra tentar Ficar ali Entre os dois Entre os dois consumidores Entendeu? É Eu acho que tá atendendo Porque ela tá bem cotada Eu tô achando muito boa Essa aqui Vamos O que som você quer levar? Que a gente Quer ir o Negrodrama? Ô cara Deixa eu falar pra você Eu acho que As que estão mais No pente, né? Descimaway Pode ser Pode ser Descimaway Eu gostei Descimaway Pode ser Pode ser Essa eu adoro Eu gostei do jeito Que vocês Tudo precisa Tudo eu preciso De uma colinha aqui Isso aí Eu acho que ela tá até aí Não Tá por aí Não tá não? Eu acho que É É mais saber a hora que A hora que entra A hora que sai Quer ver o pessoal aqui? Não, não Não, suave Tá de boa O pessoal tá curtindo Tão curtindo aí, rapaziada Que tá no ar aí Pode ir pá Tão curtindo? Mas que tá Salve, salve Daquele jeito Beijão Forte abraço Yeah That's my way Você é demais, João O Ed também Isaura Maia, né? Falou Isaura Maia Isaura Maia Vamos lá That's my way Meu coração Amo esse som Meu prazer das segundas-feiras Ó É que o programa rola toda segunda Oito e meia da noite Minha página É pra mim Está escrito neguinho É nóis Esse é meu caminho Né, eu vou Ah, tem uma introdução, né? Que o Danilo até se ampliou, né? Everton That's my way Samuca Ellen Costa Alexandre Bueno Evelyn Gleice Denilson Pedro Matheus Essa é pra vocês, vamos Conhecido pela luta em favor De comunidades carentes Do presidente Da associação As entidades sociais Classificam o assassinato Como um crime de encomenda Feito para acabar Foi E denunciar E denunciar Meu caminho Eu só sou o caminho É o nosso caminho Aham, aham, aham O caminho da luz Que nos conduz Pelo chão, pelo amor Pelo sangue, pela cor Videlidade, lealdade Em nome do Senhor A minha amada A minha família Serra no Rio de Julho Que me mostrou A importância De eu estar no bagulho A gente atira no escuro Não escuta ninguém Não adianta O sermão E a tempestade que vem Não sei se tem Alguma coisa a ver com o destino Mas os problemas São pior Desde pequenino O rap é hino Pra mim Já estava escrito Neguinho Um baianinho Assim Anda perto do fim Sim A nossa escola Sempre é cara O tempo é reino Se eu sei O relógio não para Cara Ferida é sara Mas a alma Não tem cura Na sua arrogância Ou na sua Humidade pura Se segura Que te ofereço É muito bom É força e poder Toma Através do som Eu digo Nada de grau A gente aprende a sofrer Viver Morrer Sorrir E a chorar Chorar pelo passado Pagar pelos pecados Contando o cara A sombra No seu sonho Atormentado Acorrentado Sei lá Drogado Safado Enfraquecido Injustiçado Se afogando No mar Eu tô lá Adalado Café No coração E que pra isso Eu amanheço Dormindo no chão Meu irmão Vamos Esse é meu caminho É meu fã Gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Mas se na manhã o sol não surgir Pois tarde a nuvem cinza Tudo vai mudar A chuva vai passar E o tempo vai abrir A luz do sol um dia vai estar Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger Pra inspirar Pra alimentar você Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger Pra inspirar E alimentar você Revolução Se aproxima Se prepare Pegue suas armas Marche a paz E nunca pare Encare a guerra de frente Mesmo sendo ruim Tomo soldados E sobreviventes Sempre até o fim Olhe pra mim Veja o quanto eu andei Em milho em si Eis-me aqui Nunca abandonei Não quero ser um rei Não quero ser um rei Só quero minha moeda E a minha de fé Axé Comigo Na fé Bandido O que tu sempre tem na frente O inimigo A polícia é racista Mais do que ninguém A favela entra o céu Inferno Jerusalém Amenta Aventa Enfrenta a batalha A violenta A vida No fio da navalha A falha mundial O espirito é um fuzil É um texto Bentesco De chique Você já viu Que pobreza demais Qual o valor verdadeiro Pra se encontrar Rapaz Será que é fugir Será que é se esconder Ou será que é lutar Trabalhar Que depois morrer Pode crer Veja você Vários de elite Na disposição Situação E não acredite Acredite Que você pode chegar No fim do arco-íris E um pote de ouro Vamos jogar What's my way And I go Esse é meu caminho Nele eu vou Eu gosto de pensar Que a luz do sol Vai iluminar O meu amanhecer Mas se na manhã O sol não surgir Por trás da nuvem cinza Tudo vai mudar A chuva passará O tempo vai abrir A luz do sol O dia sempre vai estar Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger Pra inspirar Pra alimentar você Pra clarear você Pra clarear você Pra iluminar você Pra intenspirar e proteger E alimentar você Clarear você Iluminar você Pra proteger Pra inspirar E alimentar você É contigo meu irmão No violão João Tá lembrando o Jorge Bem Tá muito Jorge Bem isso Jorge Bem, Bebeto Tá ligado? Eu sou o Paulo Eu sou o Zimbabook Sala-ru Oé 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 Tegenoo Fica Legal 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 rew Val Val Presidente Víeu Mas Ó Op Não Não Eu Ele já foi lá no Jimi Hendrix agora E assim que eu gosto, assim que tem que ser Sem medo de ser feliz Legal, legal Sabor especial, firmeza total Eita, parabéns, né? Da hora, né? Gostoso, gostoso Da Serra Gaúcha curtindo, mas com frio, mas curtindo, falou o Sandro Ó, uma galera te chamando de cocão, hein? É o meu apelido É o meu apelido, mas... Antigo? Mas antigo é íntimo, né? Dino Monteiro falou aí da hora Era coquinho, né? Mas aí eu cresci, aí ficou cocão Era coquinho? É coquinho Aperido coquinho, os caras me chamavam de coco da Bahia, né? Coco da Bahia, porque é baiano Então, baianinho, tá quebrado Aí os caras me chamavam de coco da Bahia, por causa da minha cabeça Mas como é que é? Baiano aqui da Zona Norte de São Paulo? Porque... É, meu pai é baiano, né? Ah, teu pai é baiano Meu pai é baiano, minha mãe é pernambucana É Aí... Mas é baiano por conta de outras coisas, né? O jeito de se vestir, o jeito das coisas que a gente fazia É E aí eu tirava de baiano, de baianinho E aí os caras me chamavam de baiano, de coco da Bahia, por conta da cabeça, que parecia um coco É E aí ficou assim, coquinho, ficou só coquinho, coquinho, coquinho Aí foi crescendo, foi coco, cocão Aí, coco, aí, cocão, porque eu cresci de verdade, né? Para os lados, para cima e para os lados também E aí ficou É, muito bom Mas ainda tem gente, muita gente que me chama, os antigos me chamam de coquinho Outros me chamam de coco E assim vai É de rock, é, de rock É Mas por que o rock no nome? Antigamente, a gente ouvia muito rap gringo, né? Muito rap americano E aí veio daí Mas rap é rap, rock e rock Vou chegar lá Vou chegar lá Então eu estou me apressando E aí todas as capas dos discos que a gente comprava Tinha rock na capa Run de MC Tinha rock na capa Alerico J Tinha músicas com rock E a gente começava a traduzir algumas histórias de lá Os caras, quando iam sair, eles diziam que ia rocar na noite Rocar Curtiam o rock, ia rocar I'm gonna rock with you E aí tudo nos anos 90, de rap Run de MC, Alerico J e outros Um cara do Beast Boy chama Eddie Rock Chamava, né? Foi eu que faleceu É com um A Eddie Rock Então, nessa época tem muitos MCs Que tinham rock no nome Ou nas músicas E aí o rock veio daí Aí me deu uma curiosidade minha Queria te perguntar É, de dia de volta e rock da influência Outra curiosidade Você e o Mano Você e o Mano Brown Vocês se conhecem desde Não De moleque? Como é que Não Ele e o Blue Eles são da zona sul Mano Brown e Blue É da zona sul Eles cresceram junto Eu e o Kael e Jay Somos da zona norte Crescemos junto E quando foi que vocês se encontraram? Eu conheço o Kael e Jay Desde os 13 anos de idade 13 Já faz 34 anos 30? 34 anos que a gente se conhece E o E o O Brown e o Blue É uma fita Eles cresceram juntos Família, quintal, rua Mas aí quando que Quando que juntou? Eu e o Kael e Jay A gente estava se apresentando Ali numa casa Antiga Na Brigadeira Luiz Antônio Que dava oportunidade Para grupos novos Se apresentar e tal Ela chamava Clube do Rap Esse Clube do Rap Era gerenciado Esse dia era gerenciado Pelos DJs Do grupo Região Abissal Não sei se você já ouviu falar Região Abissal Um grupo antigo Dessa época também Anos 90 80 De 80 para 90 E aí Esses DJs Um chamava DJ Cri E o outro chamava DJ Giba E aí a gente Eram os frequentadores Da São Bento A gente frequentava O mesmo lugar São Bento E aí a noite Uma vez por semana Esse pessoal da São Bento Fazia abrir o microfone Nessa casa Foi eu com a LJ Nessa casa aí Levando nossos aparelhos Essa era uma regra da casa Levando nossos aparelhos Picape Mixer Essas coisas Tinha que levar tudo É Picape Mixer Basicamente era picape Mixer A gente levou A gente fez a apresentação E aí na pista Tava o Brawl e o Blue Entendeu? Eles assistiram o show depois O show não A apresentação Cantamos três músicas Mal ainda Bem amadora Daquele jeitão Deve ter gostado Aí eles gostaram Curtiram Vieram Se apresentaram Cumprimentaram Pô, pode crer isso mesmo E dali a gente selou a amizade A gente ficou Ficou amigos Falou a gravadora A gente fez um disco A gente fez um disco com seis faixas Um LP Um vinil com seis faixas Aquela época era só LP A gente fez um disco com seis faixas E lançamos Racionais MCs Com um disco Holocausto Urbano Foi sucesso Graças a Deus Eu sei Foi uma repercussão Sucesso mesmo Veio no Raio X do Brasil Foi sucesso Grande veio depois A virada mesmo Veio no Raio X do Brasil A gente ficou conhecido nacionalmente Come na estrada Tudo mais Foi uma bela história Sensacional Cara Foi tudo meio corrido Hoje para o ensaio Como é que você Assim para pegar as músicas A gente meio que pegou Acho que está Estou dando um zerrinho Mas o que mais está errando aqui Sou eu Que os caras aqui estão Tudo na trinca Eu que uma hora esqueci Que achei que a letra era lá depois Ali aquelas coisas Mas é Eu acho que não Está normal Está suave Está lindo Está lindo Para a gente ter pegado assim Porra No susto É Aqui é assim mesmo O espírito do programa Isso que é legal É improviso mesmo Normalmente eu faço Do meu quarto Só eu O violão Você me falou Às vezes só eu Às vezes eu sozinho Temático Legal E aí Pô Estou aqui no estúdio MM Que é parceiro Esses brothers aqui Que estão quebrando tudo Estão enfrentando Essa batalha também É E o pessoal da Clé Me dando auxílio aí Mas podemos Podemos Eu não estou com medo De pegar De arriscar também Alguma outra aí Que a gente pensou Vamos Tem o Mágico de Oz Vamos Qual? Mágico de Oz Essa daqui é de 98 Essa daqui veio no disco Sobrevivendo no Inferno Do grupo Que é um disco Que foi Também caiu Foi aclamado A gente ganhou vários prêmios Foi reconhecido Nacionalmente E internacionalmente Foi aqui Que a gente A partir desse disco A gente começou A fazer turnê Fora do país É um disco Muito importante Acho que é o disco Mais importante Da carreira do Racionário Então vamos tocar Sobrevivendo no Inferno O Negrodrama É também desse disco? Não O Negrodrama Já é do Chora Agora e Rir Depois É mais É recente Qual que você quer fazer? Essa daqui É Mágico de Oz Dentre outros sucessos Como a Diário de um Detento Sobrevivendo no Inferno É Diário de um Detento Tem Rapaz Comum Tem várias outras Qual mentira Eu vou acreditar Tem várias outras Esse disco aí É capítulo 4 Versículo 3 Só clássico Capítulo 4 Versículo 3 Tem músicas muito Muito importantes Faz parte da nossa história Mágico de Oz Mágico de Oz Porque é um clássico É um clássico E sou eu que canto Se fosse o Bro Eu cantaria Diário de um Detento Entendeu? Como sou eu Mágico de Oz Lógico, mas é massa Vamos nessa Mas é É um clássico É um clássico E merece todo o respeito É uma música Que eu tenho muito carinho por ela Vamos Tá pronto aí, Danilo? Como é que a gente vai começar mesmo? Bora Saboreando a tua cerveja aqui Olha que firmeza Essa é uma delícia Eu só não posso Porque eu tô Com a midalite nervosa Tô me tratando Você tá novo Aham Vamos Aham É desse jeito Voltando a 1998 Eu tenho fé Eu tenho fé Aham Ei, aquele moleque Que sobrevive como manda o dia a dia Tá na correria Como vive a maioria Preto desde nascença Escuro de sol Eu tô pra viar igual No futebol Sair um dia das ruas É a meta final Viver decente Ser plenamente O mal Tem um instinto Que a liberdade deu Tem a malícia Que carisque na Deu Conhece A traficante Ladrão Toda raça Uma pade alucinada E nunca imaçou Confia neles Mais do que na polícia A quem confia em polícia Eu não sou louco A noite chega E o frio também Sem demora E a pedra O consumamento A cara Pra aquecer Ou pra esquecer Viciar Leve-se Passa a dor Pra sonhar Viajar Na paranoia Na escuridão Um poço Fundo de lama Mas o irmão Nunca quer crescer Ser fugitivo Do passado Envergonhar Se aos 25 Ter chegado Queria que Deus Ouvisse a minha voz E transformar-se aqui No mundo mágico de olhos Queria que Deus Ouvisse a minha voz No mundo mágico de olhos Tipo isso Tipo isso É por aí Queria que Deus Ouvisse a minha voz É por aí É por aí No mundo mágico de olhos Um dia ele viu A malandragem Com o bolso cheio Pagando a rodada Risar De vagabundo A impressão que dá É que ninguém pode parar Um carro importado Seu no tolo Homem na estrada Eles gostam Antes do horário Só bagaceira Só O dia inteiro Só Como ganhar dinheiro Vindo e não perde o pó Moleque zelo No pescoço A costa de alguém Uma gostosa Do lado Pagando pau Pra quem a polícia passou E fez o seu papel Dinheiro na mão Corrupção Uma luz do sol Que vida agitada Rengente pobre tem Periferia tem Você conhece alguém Moleque novo Que não passa Dos doces Já viu Viveu Mais que muito Mano de hoje Vira a esquina E para em frente Uma vitrine Se vê Se imagina Na vida do crime Dizem que quem quer Segue o caminho certo Ele se espelha Em quem tá mais perto Pelo reflexo Do vidro Morrer e ver Seu sonho no chão Se retorcer Liga e liga Pro moleque Tendo um ataque Foda-se Quem morrer Dessa porra de cac Relaciona os fatos Com seu sonho Poderia ser eu No seu lugar Ah, das duas Uma eu não quero Desandar Fora aqueles louco Que trouxeram Essa porra pra cá Matando os outros Em troca de dinheiro E fama Grana Suja Como vem vai Não me engana Queria que Deus Ouvisse a nossa voz Me transformasse aqui No mundo mágico de hoje Queria que Deus Ouvisse a minha voz No mundo mágico de hoje Queria que Deus E então Geral, geral Alô, 12 Mimosa São Rafael Pode crer As savelas Do Brasil São Paulo Tem um lugar no céu Tem um lugar no céu O quê? Tem um lugar no céu Tem um lugar no céu As crianças Do Brasil Do Brasil E de São Paulo Tem um lugar no céu Com você O quê você quiser É só chegar E vai Inspirador Vamos que vamos Morou Do Brasil Do Brasil Do Brasil Bonito demais Me lembra a paz Quero a paz Preciso da paz Vou procurar, eu sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu sei que vou encontrar A fórmula mágica da paz Vou procurar, eu sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu sei que vou encontrar Vou procurar Você não bota uma fé Você não bota uma fé Louco, louco, louco Paralelo, mais uma vez Ficou uma mistura louca, né? Sim Então, porque a fórmula também é desse disco, né? A fórmula mágica é desse Sobrevivendo Mais um São várias músicas Esse é um bom disco Dá pra ouvir Sem data marcada Qual que é esse aqui? Ah, esse aqui tudo é mágico de rosa É grande ela, né? Pode ver que eu corto uma parte tão extensa Olha o tamanho das estrofes Meu Deus, até medo E é essa literatura do ator? Sim Ficava há meses escrevendo Você falou um sim agora que me lembrou uma outra música Tomara que você fale sim A décima E É um décima E, né? Que é um sim bem marcado Sim Sim Até eu joguei a escola aqui Mas é que tem umas outras que eu não fiz cola Tem um que está na chuva Essa está na chuva Você conseguiu fazer aquele lá que você falou? Vou tentar Jorge bem e depois entrar com o James É, dá pra... É que esse a gente nem deu nenhuma passadinha, né? Mas podemos... Como é que está aí? Ah, mas é... Não adianta Vocês pegaram essa aí? Deu pra dar? Dá pra ir? É um ensaio, né? Praticamente É um ensaio ao vivo É isso? Ensai aberto Ensai aberto ao vivo É Eu gosto que é bom que nossos erros ficam engravados pra sempre Então vai ficar aí Porque é ao vivo Mas também fica aí Vixe, isso aí fica... Só no repeteco Fica tudo nos vídeos depois, né? É Já veio Mas é legal, sim É de Rock Monstro Ele falou Dr. Benço Dr. Benço Eita benço, doctor Eita benço, doctor Melhor compositor de rapper de todos os tempos Falou Antônio Ed Carlos Obrigado, negão Obrigado A gente tenta E aqui, Deus ouviu Isso é minha voz Isso aí, bastante gente se identifica, né? Com essa frase aí Falou o Joel Ela é antiga, né? E aí, João Eu de Rock Manda um salve aqui Vamos ver como é que vai Esse... Pra galera de Tatuí Com o Jorge Um abraço Chove, chuva Chove sem parar Isso aí Chove, chuva Chove sem parar Legal Você tá na chuva 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 Vou dizer Meu clã tá formado Você é meu aliado Através do seu ouvido Eu tô envolvido lado a lado A ideia te incentiva Pra você não seguir o crime Cada um no seu lugar E você não é desse time Mesmo que você discorde Do que eu tenho pra falar Melhor você na rua Do que ver sua mãe chorar Você sabe que cadeia É só uma questão de tempo Caiu nessa terra E uma cena triste Lamento Vai ver do que cocão Se você já me conhece Só sofre quem não tem dinheiro Esse é o teste Eu vou fazer a boa Não vou moscar à toa Me aposentar e parar Antes de ser coroa Isso tudo é uma alusão De ponteira e ascensão Tudo tem um preço Não se esqueça, negão A ambição vai te cobrar Te secar Te arrastar O homem dá com a mão Pra que a outra vim tirar Fazendo você sonhar Com um carro digital Ou ser herói Com um celular De três mil real Você sabe que mulher Não falta nunca, né? E um gatinho É, o Brasil é má zica Há quanto tempo E há quanto tempo O homem já não mais era violento Mas uma coisa puxa Outra é triste, inevitável A miséria não acaba Porque ainda é favorável Imaginem só O Brasil sendo o melhor Com divisão de terra E espaço ao redor Redor de quê? Redor de quem? Tá viajando? Esgota céu aberto É a real de vários, mano Você tá vivendo Na ilusão da cidade Com o ensino Meia boca Lesando a mentalidade Difícil é Resistir Se pensar vai ser pior Nossa cara E pra cima E fazer nosso melhor Melhor dentro da escola Melhor que uma vitrine Melhor longe da escola Melhor longe do crime Que a vida nos ensine Traga o conhecimento Que mostra o outro lado E não o sofrimento A rua violenta Pode ser de outro jeito Ninguém é perfeito Mas ainda tem o direito Direito de falar Direito de pensar Direito de viver Recentemente sem roubar Direito de aprender Como se ganha dinheiro Sem ter que trapacear No jogo o tempo inteiro Direito de ouvir E de criticar também Direito de entender E debater com você além A lei que foi criada Pra incentivar O nosso acesso restrito O processo é só aumentar Vamos chegar Mudar Pra revolucionar Racionais está no ar E o rap também tá Em qualquer lugar Onde a mensagem vai Sei que o Maliado é mais um Vou resgatar Porque tá na chuva Você tá na chuva Você tá na chuva Feta na chuva Chove, chuva, chove sem parar Melhor parte da música Chove, chuva, chove sem parar Eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar de molhar meu divino amor Que é muito lindo e mais do que finito Puro e belo e inocente como a flor Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Chove, chuva, chove sem parar 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 Parar, 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 parar. Caralho, velho. Pô, mais um, muito bom, velho. Caralho, puta que pariu, parabéns aí, velho. E esses dentes também vão esquentando, né? É bom, vão esquentando e vão ficando mais rouco, mas tudo bem. É, me adek separando. Mittele, Mittele, Mittele e outros hits. Tem, 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 tem. Outros hits, quando chega depois de 40 aparece vários hits. E tem show aí perto aí? Só no fim de semana. Descansa, descansa. Feito de semana aonde? Cara. Não lembra, né? Hourinhos. Hourinhos? Dia 28. Show? Show, solo ou do…? Solo, solo. A sala é só na outra semana. Cara, onde é? SP? SP Music Hall Na sexta? Na Patriarca? Sábado, dia 28 Boa festa ali Bagunça boa ali Vixe, ali o bicho pega Cheio, cheio, cheio Boa Cabe mais uma? Cabe mais uma? Cabe mais uma? Bora, mais uma dúzia? Qual que a gente tinha? Negrodrama? Negrodrama é legal Negrodrama é Tá afinadinho aí vocês O Danilo aí pegou até o O beat, né? Vai ficar boa O pits Deixa eu te falar Esse beat aí não dá pra aumentar o pitch não? A velocidade? De qual música? Dá não, né? Ele tinha me falado E eu esqueci de falar pra você Você tinha me falado Que você faz elas mais rápido, né? É porque Esse pitch aí já foi Já a gente Quando canta ao vivo É um pouquinho mais pra frente Mas dá pra alterar Dá pra alterar agora? Eu esqueci de falar pra eles Asmaque, né? Asmaque Conhecedores O certo É você tomar ela quente, né? Não é gelada Mas não tem como A gente já cresceu A acostumar É questão cultural Por conta do calor, né? Quando eu tinha 16 anos Eu morei com uma família de indianos Por seis meses E o cara lá O paizão da família Só tomava cerveja quente Sim É o costume da Índia, né? É assim Na Alemanha e tudo mais Eles tomam a cerveja A temperatura ambiente A temperatura É isso É que também Tem a temperatura ambiente Lá na Alemanha Já é congelando, né? É assim, é Mas não chega a ser Aqui igual menos cinco Aqui, é É por conta do calor Mas a cerveja boa mesmo A gente toma a cerveja geladíssima Porque se você tomar ela quente Você não aguenta Por causa do sabor A cerveja boa De verdade Você toma ela quente Porque aí você sente o sabor Sim É O gelado Ele ofusca um pouco o sabor Sim Tá ligado? Aí quando tá boa quente É que é boa mesmo, né? É Nos Estados Unidos Eles tomam cerveja assim Eles pegam, né? Aquele Seis O pack, né? É, o pack de seis O pack de seis assim E sai bebendo E vai esquentando Eu falo, mano O cara tá meia hora Que essa lá tinha cerveja Já tinha matado tudo Porque fica quente Eu odeio cerveja quente Tá ligado? Mas é por conta do costume mesmo É Como é que tá esse beat? Esse beat aí não dá pra mudar agora, né? Não, é suave, né? Não quer fazer lá Bora, bora Vamos no tempo original Bora do jeito que tá A gente joga no Qualquer O campo que tem Com a chuteira que tem Se não tiver chuteira Nós joga também Joga, joga, velho Parece bola de meia É assim que é Bora Agora foi O que você fez aí? A cara é mágico de Oz, mano Só que veio Mais alto, né? O que você fez aí? O drama Registros e escritos Não é conto nem fábula Ainda é o mito, não Foi sempre dito que Preto não tem vez, então Olha o castelo e não Foi você quem fez o que você fez? Eu sou irmão Eu sou irmão do meu estúdio de batalha Eu era carne, agora sou irmão do meu estúdio de batalha Eu era carne e agora sou a própria navalha Tim, tim, um brinde pra nós São exemplo de vitórias, trajetos e glória O dinheiro O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma guarda o que a mente tem que forcer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei, mano Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e da sua na placa Nego, drama, estilo, pra ser, se for, tem que ser Se temer é melhor, entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde E Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vixe os ricos, mas ama os que vêm no gueto Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Ora, nessa história vejo dólar e vários quilatos Falo pro mono, pra que não morra e também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa história é venenosa e cheia de moteiro Pesadelo, hum, é um elogio Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu Do clima quente, a minha gente soa frio E o pretinho, seu caderno era um fuzil Esse é o Brasil, nego, drama Aham, aham É que o trauma, é que o trauma O amor eu fuziu Trama, é que o trauma Esse é o Brasil Crime, futebol, a música Isso é o Brasil, isso é o Brasil Responde Responde Beleza, data, salve, geral Fechou, fechou Parabéns mais uma vez Essa música é a responsa É da hora, da hora, parabéns Danilo Moura ali João Moreira Ele rock Clap-me aqui fazendo Câmeras simultâneas Primeira vez no violão Viva do 4 Que tem essa sofisticação toda De duas câmeras Aqui no estúdio M&M Câmera 2, 3, 4 e a 5 central Cava, cava Aqui, ó, eu tô falando da cerveja ainda Alguém falou quanto mais gelada, melhor Sim, lógico, a gente tá acostumado com o sol de 40 graus Deixa eu ver aqui Vamos tomar uma cerveja quente Minha serva tem que estar gelada, Ana Roberta É, 99% das pessoas Eu que sou louco, eu gosto de cerveja Não quente, mas assim, não muito gelada Não muito gelada Por que você acha que eu tô com a medalhete? Por que você acha que eu tô assim? Por conta do gelado, né? Mas sabe o que pega? É misturar o gelado com o... Com o cigarro? Com o quente, é Então, o cigarro esquenta e o gelado... Então, isso é o que pega Eu tô ligado Isso é o que pega O que eu faço? Falaram que essa música aí é um hino nacional O que eu faço? O que eu vou fazer? Tomar menos gelado, né? É Bebe menos gelado É É o esquema É Menos gelo? Como é que tomo uísque sem gelo? Não dá, cowboy não gosta Aí eu tomo, tê Mas eu não sou tanto do uísque, não Vou mais um conho aqui Eu não sou nem muito de beber, na verdade Eu bebo moderadamente Com sabedoria Com sabedoria De noite e de dia Tô zoando Não, não É Mas é, eu... Bom A gente meio que... Faz parte, cara A gente fez um som... Fizemos um som... Não, eu gostei Né? Gostei Parabéns pra vocês Parabéns pra vocês Parabéns pra nós Parabéns pra nós Parabéns pra mim Parabéns pra você Aqui, a Adriana Cati Que a gente falou Muito bom Parabéns, meninos Parabéns para os meninos Meninos, muito obrigado Só tem macho aqui nessa sala Muito obrigado, meninas Obrigado É isso aí, obrigado pelos meninos Sensacional Acho que, basicamente Descobrimos o que a gente tinha... É, o planejado, sim Planejado, né? Até na chuva não tava aí no plano Tava chuva nem tava A gente foi Você lembrou, né? Então, eu acho que tá meio que chegando ao fim Fechou? Quer dar um recado? Eu tô vendo que você tá agitado Eu queria fazer um brinde, mas eu não posso beber Mas você tá louco pra tomar um gole? É, um pouco Um pouco Um pouco É que eu fiquei frustrado com a voz É, mas fiz show sábado Tipo, pato roco Eu vou dizer porque o mundo é assim Porra, ridículo Então, deixa a gente... Hoje saiu, saiu... É que hoje eu já descansei, né? De saúde pra cá Descansei legal E aí eu cuidei, né? Um pouquinho, né? Mel pra caramba Gengibre pra caramba Aquele gargarejo com vinagre e mel Sim, eu não fiz Não deu tempo Chegar em casa eu vou fazer Pode ir pra É bom Pode ir pra Então, galera Vamos terminar com... Rolando alguma gruva Algum som, né? Só pra dar uma agitadinha, né? É, pode ser Pode ser Dá pra... Special Dá pra gente fazer O professor tá falando ali pra gente finalizar com o special É, é que ela tá fresquinha, né? É que tá fresquinha, lançou agora, né? É, lançou agora Acho que é legal Deixa eu pegar ali Legal, legal Vamos finalizar com ela, então? Legal, legal, legal Pode ir pra Salve geral E special, especial Special Que é tua parceria com o Alexandre e o Carlos do Nath Roots, né? É, já é a segunda, né? O segundo som com ele Eu acho que... É, tem um outro que é massa também que eu vi É, abrem-se os caminhos Aí é eu, ele e o Falcão do Rapa Essa... Deu certo essa fórmula E aí, um belo dia, eu tô... Aquele lance do quebra-cabeça, né? A gente tá criando uma música Ouve um som Fala um dia, eu vou fazer uma letra aqui E separa aquele som, né? Aquela base, aquela instrumental, aquele arranjo Aí, nesse outro belo dia, você tem uma ideia Pô, eu vou chamar fulano pra poder participar dela Ou fazer um refrão Fazer um... Pelo menos me ajudar em alguma harmonia Alguma melodia Pra que eu crie algum refrão Eu falei assim Mano, você pode me ajudar? O que você acha desse som aqui? Vê se você consegue alguma coisa Me dá uma luz Mandei pra ele Dez minutos depois pra você ver Ele tava num dia inspirado Dez minutos depois Voltou a música Pelo WhatsApp Já com... A letra já Desse jeito Menina Pô, eu falei Caralho Aí não teve como Falei É o sinal Pronto Até a próxima vez que você manda pra mim Vou te mandar em dez minutos Duvido Te mandar em dez minutos Quero ver Vou te mandar em dez minutos Você manda uma ideia Eu já te desvulgo em dez minutos Quero ver Quero ver Então, paga pra ver Pode mandar Tá, duvido, duvido É, vamos ver Aí sim Aí eu falei assim Pô, esse é um bom sinal, né? É uma coisa que veio fácil É, não É, rápido Quando é pra ser É, isso Quando é pra ser Aí Daí em diante eu fiz a letra em cima Em cima do refrão, né? Ele me deu um norte, né? Norteou assim A letra não tem muito a ver com o refrão Não tem muito Se você for ver, não tem muito a ver Não tem muito a ver com o refrão Por quê? Porque a letra é um cara que ele tá Triste Tristonho Tá Ele tá Ele tá depressivo Aí ele faz o quê? Ele sai na noite À procura de um alguém Ou de alguma coisa Que alivie essa dor É Entendeu? O refrão é Até meio romântico É, então O refrão é romântico Mas Tá ali Aí deu uma misturada Mas tem essa O cara tá ali E de repente Ele sonha com a mina Ah, ele pode sonhar com Ele vê Vê, mas acho que não tá ali ainda E aí ele Acontece isso, né? De ele sair À procura De alguém À procura De algo Que conforte O seu coração Ou que conforte A sua deprê Menina preta do Brasil O que alivie A sua deprê E é isso Esse refrão Ele disse pra mim Que foi inspirado Na Maju Sabe a Maju Do Jornal Nacional Do Tempo A Moça do Tempo Ah, tá Teve um problema recém Foi ano passado, né? Teve um problema De racismo Com ela Na internet E aquilo Sensibilizou ele Acho que Foi na mesma época Foi bem na mesma época Tava fresco Na cabeça E aí veio o refrão Maravilha Então vamos fechar Com ela de novo A gente já Fecha com um som rolando Sim É dinâmico Começou com o som rolando Já termina com o som rolando Vamos lá? Com aquela introdução Não, com aquele Do jeito que está no disco Vamos tentar fazer Mais ou menos Tá pronto, hein? Um, dois, três, quatro Menina preta do Brasil O brilho desse som Surgiu quando você sorriu Tudo ficou tão bom Não ligue se ouviu dizer Recalque não importa O que importa é o mundo te ver Vivendo um momento bom Num lugar de espaixão Sinto minha mente avagar Conspirar O vento, meu espírito Romântico assoprar Buscar numa aventura A brisa da procura Um brinque, uma loucura Na sua captura Noite obscura De São Paulo Do sozinho Meu coração doente Crivalo de espinhos Vital eu ter você Sem nem saber quem é Instinto primitivo Que me faz manter a fé De bem Toco seu bandido Pros amantes Eu sei Que ela se destaca Entre os brilhantes Já posso te sentir Sem mesmo te tocar Já sinto esmurecer Sem mesmo te beijar Seu perfume A boca, o cabelo, o batom Andar e dançar Me ofuscar de ilusão Segura sua mão Até suar Quero seu sorriso Me encantar então Menina preta do Brasil O brilho desse som Surgiu quando você sorriu Tudo ficou tão bom Não ligue se ouviu dizer Recalque não importa O que importa é o mundo Te ver Vivendo um momento bom Num lugar Espaixar Em meio aos traços Pecados e laços Juntando os pedaços Do copo Estilhaços Vixe, hein? Vi uma luz que me atraiu Nossa, hein? O seu olhar me seduziu Pedaço de mau caminho Escrito num pergaminho Deus a mãe do charme Eu aqui sozinho A mil Meu coração sai pela boca Tomara tio Que ela seja a vida louca É poucas agora Não chora Não queixa Respira fundo Bora É hora É a deixa Sai Cê vai, sei lá Outro que vai Nunca devia ser Levoso pra garante Cê liga, pai Mulher, passa de cortejo Oferece gregos Energético Um beijo Liga elogios Juntem canação Cruzou o deserto Só pra beijar sua mão Negão Preta Um rolê em Maldivas De lanche E você do lado Preta Uma garrafa de jack Um rap Um sonho curado Preta Uma escrita na areia Nosso nome não for apagado O rosto colado Passa uma gada Num lugar Menina preta do Brasil O brilho desse som Surgiu quando você sorriu Tudo ficou tão bom Não ligue se ouviu dizer Recalque não importa É o mundo te ver Vivendo num momento bom No local de espaixão Cê fez até um reggae Legal, legal, legal Viu dizer Não importa O que importa é o mundo te ver Legal pra caramba Vivendo num momento bom No local de espaixão É de rock Rapaziada, muito obrigado Valeu, gente Não, não, obrigado Tamo junto Valeu